Eu tenho um cavalo verde Eu ensinei a falar, sabe dizer, mamãe E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar Sua namorada é loira, muito vaidosa Pinta a boca de vermelho e a minha muito mandona E quando ela vê o cavalo, ela lhe diz Tenho vontade de te comer, você parece um cheiro verde Vontade de te comer, você parece um cheiro verde Eu ensinei a falar, sabe dizer, mamãe E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar Três porquinhos desobedientes A mamãe disse que não Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca, é besta Tchau 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 Tchau